Fala galera do IPVC, sou a Juliana Pagol, esse é o vlog da Ju e aqui direto do CT do Palmeiras Que hoje a gente enfrenta o São Paulo, mas antes de começar o vídeo Se inscreva no canal, ative o sininho e fique ligado nas nossas notificações, valeu! O time já seguiu para o Allianz e nós estamos indo atrás do ônibus Já, já, a gente volta com mais notícias para vocês do Verdão O time da virada, o Palmeiras é o time da dor E é nessa vibração, galera, que o Piquares abriu o placar Estão roscando para o Palmeiras, eles podem correr para o resultado E o Bandeirão está saindo agora! E antes dos nossos vovóis voltarem do gripe do nosso primeiro gol Rafael Veiga fez o segundo gol E o Palmeiras está na frente, galera, espera que ainda tem muito jogo! Olhou para dentro da área, colocou a bola para o Verão que tocou para trás Olha o Palmeiras chegando com perigo! Gol! Gol do Palmeiras! Piquares! Piquares tira a vantagem do São Paulo nas oitavas de final 1 a 1 no placar agregado, com menos de 10 minutos Piquares faz esse gol, olha o Dudu encarando a marcação, colocou a bola no meio para o Veiga! Gol! Gol do Palmeiras! Rafael Veiga! Jogando centralizado na posição que era do Rony Pega a defesa do São Paulo O fim do primeiro tempo do Allianz Parque, galera O Palmeiras teve uma solidariedade incrível Tanto é que em menos de 15 minutos nós fizemos dois gols E mesmo com a ausência do Rony, hoje o time se mostrou super enfrondado E é isso aí, vamos ver o que vai acontecer no segundo tempo Segundo tempo e agora vai rolar o pênalti para o Palmeiras Agora vamos ver o que vai acontecer Escanteio para o Palmeiras de novo, tira a defesa do São Paulo, o Dudu para fora! Pênalti para o Palmeiras! Pênalti para o Palmeiras! Pênalti para o Palmeiras! Ele vai! Vai na checagem do VAR! Ele levantou! Ele indica que vai dar pênalti É pênalti para o Palmeiras! Pênalti para o Palmeiras! Pênalti para o Palmeiras! Autorizada a cobrança! Veiga bateu para fora! Meu Deus! Pênalti para o Palmeiras! Pênalti para o Palmeiras! Realmente o Veiga não estará na sua melhor fase! Veiga bateu muito mal! Veiga bateu muito mal! Pênalti para o Palmeiras! Veiga bateu muito mal o pênalti e não rolou! Não rolou! Pera aí, está rolando uma treta ali no meio de campo, gente! Não vejo o que está conversando! Essa treta aí que rolou que eu não consegui falar para vocês que o Veiga bateu mal o pênalti Deu uma confusão muito grande! Foi mão do Galeri! E o São Paulo está totalmente enlouquecido! O juiz foi lá verificar o VAR, mas está um clima bem... Está tudo igual aqui! O São Paulo fez um gol! Está 2x1 com o Palmeiras, mas não vamos perder a FAQ, embora que ainda temos o jogo pela frente! Palmeiras! 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 O jogo terminou 2x1 e agora vai para a decisão das feiras e que a sorte seja com a gente! Palmeiras! Tira a vantagem do Palmeiras! Partiu Veiga! Bateu! Xandrei defendeu! Vem o São Paulo buscando a classificação! Luciano! Vem o São Paulo buscando a classificação! Webberton! O que você achar? Escarpa na bola! Bateu alto o chapado! Colbertão! Colbertão! Gol do Palmeiras! Caleri! Partiu Caleri! Bateu! Muito bem! Mas muito bem! A baita! A baita! O Everton mandou ele bater ali! Passos de Andrei! Partiu Gustavo Gomes! Gol do Palmeiras! Palmeiras passa a frente de novo! Licão na bola! Partiu! Quase que o Everton pega essa bola! Piqueires na bola! Partiu o lateral do Palmeiras com tranquilidade! Desloca o Jandrei! E coloca novamente o Palmeiras na frente! Terceira cobrança do São Paulo! Partiu Igor! Bateu! E colocou lá dentro! Bateu! Bateu bem! Abre os braços! Olha para o Everton! Fala vai me provocar! Defendeu o Jandrei! Igor Gomes! Bateu! Gol do São Paulo classificado! O São Paulo está nas quartas de final! O São Paulo está nas quartas de final! Infelizmente, dessa vez não deu para nós! Não, não foi o que tá no Brasil! É esse o Jandrei! É isso mesmo!